Uma oportunidade para resgatar as tradições e demonstrar como a união de esforços pode gerar resultados surpreendentes e, neste caso, saborosos. Assim foi a noite de ontem em Paulo Bento. Ao celebrar o aniversário de 19 anos, o município organizou uma nova edição da Noite do Filó. A ideia foi lembrar os encontros das famílias, principalmente as italianas, que aconteciam no passado. Além de visitas às residências, era rezado o terço, tudo acompanhado por uma gastronomia típica, que consistia em brodo, vinho, quitutes, como pão e cuca. A Noite do Filó integrou também a programação da primeira Expo Paulo Bento. Na verdade, hoje nós estamos iniciando a primeira Expo Paulo Bento. Uma feira que vai mostrar a nossa potencialidade, tanto do agronegócio, quanto do comércio e principalmente da indústria. Mas para que tudo ficasse pronto em tempo, foi necessária a união de esforços e a colaboração da comunidade. Aos 75 anos, Zelie Pompey Maier atuou como voluntária e auxiliou no trabalho. É uns 15 anos que eu participo. E qual que é a sensação que a senhora já fez? Ah, é maravilhoso para tu poder participar. É muito bom. Tem muita amizade. E a gente se sente tão, assim, feliz por ser amiga de todas, né? É tão bom. Norma Gás e o esposo Valdir foram os responsáveis pela produção de cucas. Ah, eu faço pucas para as festas, para estar em casa também, né? Centenas de pessoas prestigiaram e aprovaram a festa em Paulo Bento. É, aqui em Paulo Bento, a diferença que tem é que a prefeitura apoia os pequenos empresários locais e de fora também, para vir se instalarem aí. Daí, como é próximo de Erixim, faz com que cresça. E consegue, daí faz, aumenta a população também, porque vem trabalhar. Tem bastante gente de Erixim, de Jacutinga, que vem trabalhar aqui em Paulo Bento, porque é um centro de geração de emprego, né? Vai ser com prazer de vir aqui, porque não é sempre que encontra isso daí. E o povo, a vontade, assim, né? Hoje é uma felicidade estar aqui e saber o que estão fazendo aqui em Paulo Bento. Uma alegria de todos esses aqui, da gente, né? Acompanha todos, né? Estamos muito felizes com a presença de vocês, agradecemos a lembrança em virem a esse pequeno município que, pouco a pouco, está encontrando o rumo do seu progresso. Estamos atraindo algumas indústrias novas para o município. A agricultura aqui é muito forte, a agropecuária é forte, o rado leiteiro é forte. O povo é muito bom e trabalhador. Então, é um lugar, assim, que eu diria que tem tudo para oferecer a quem quiser vir. A Paulo Bento para morar e investir. O evento contou ainda com muita música e apresentações de projetos locais.